E aí galerinha beleza Jardim aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu tô trazendo aqui para vocês mais um vídeo da nossa série de corra de blog sim galera faz muito tempo que eu não trago né o link que eu vou trazer frequentemente só que não dá porque vem série nova vem coisas novas aí no canal mas em vez de quando eu vou ficar trazendo aí essa série beleza e como vocês estão vendo aí no título hoje é mais um vídeo de armas sem modos novas armas sem modos galera o primeiro vídeo que eu fiz de armas sem modos aqui já tá com mais de 130 mil visualizações muito obrigado a esse vídeo é louco galera louco então quem quiser ver também tá lá tá e algumas pessoas pensam que armas armas normais e tal tá mas não galera são armas que são criadas a partir dos itens do Minecraft tá então mas são legais é isso melhor eu acho melhor ter a de que até armas normais tá então já deixa aquele like beleza já se inscreve no canal caso sejam sejam inscritos é sai na nossa descrição se está os links todos na descrição do vídeo inclusive meu Twitter beleza arroba canal moderna JTNCJ segue lá por favor beleza galera então vamos lá eu vou deixar o comando na descrição do vídeo vocês vão entrar lá no site e lá vai ter para vocês copiarem o comando vocês copiam e vocês vão fazer o que aqui vocês vão vir aqui no Minecraft vocês vão dar um barra give arroba p tá e comando e bloco eu vou deixar na descrição do vídeo como sempre beleza e vai vir o comandozinho bloco aqui beleza vocês vão colar dá um ctrl v tá para colar o comando aqui e vai dar um concluído beleza vai dar uma travada assim normal beleza e agora vocês vão pegar o que um algo de redstone aqui para a gente poder ativar né eita e aqui boa boa galera ativou nossa máquina aí nossa machina né e aqui vocês vão clicar aqui ó left item vocês vão pegar os itens vão sair de perto aqui um pouquinho e beleza aqui vocês vão colocar o bloco de ferro e em seguida o bloco de diamante e bota isso aqui e vai gerar aquilo ali esse balzão ó tá caraca mano é muito épico velho sério comandblock velho é muito top eu curto muito tá ligado comandblock deixa eu trazer esses itens aqui né e vocês vão pegar esses itens que ele vai dar beleza aqui tem o que tem esse esquadicalypsie tem um estomper realmente tnt fonta e minecraft explosion então esse capacete aqui é para estompar deixa eu ver se vai funcionar tá galera porque eu acho que esse capacete não tá funcionando beleza deixa eu pegar aqui um sei lá um zumbi um zumbi tá tá da noite né com ep vamos pegar clipe isso aqui pra gente ver se vai funcionar o estomper né deixa eu botar aqui espalhar os clipes e o ato ah não a nossa já é poder do capacete deixa eu tirar velho para poder espalhar aqui caraca deusão acho que esses corposão é porque clipe nossa afundou velho os bichos eita caraca mano que top velho deixa eu subir aqui no criativo né porque assim para ficar nossa velho só é chegar perto com ó perto dos bichos você correram perto do creeper o clipe vai explodindo ó eita caraca será que funciona com vaca com essas coisas deixa eu ver nossa mano que top velho curtei 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 já já deixa seu like vai por causa disso mano não com vaca não com você só com animal que ataque eu acho né ó é também que o pessoal vem me explodir filhão vai só sobe e morre desgraça que top velho vamos lá ver o segundo aqui eu vou me espalhar aqui em nossos coisas porque é assim a gente gosta de ver que eu morrendo que eu odeio clipe velho não sei se eu sou eu mas assim né deixa eu spawnar essa galera de creepers não aqui e tal e vamos colocar esse script então aqui eita priula caraca velho coitado desse script mano nossa ficou como se fosse metralhadora tá ligado no bagulho tá dentro do script mano foi pavar nossa vou até aqui velho largou um fps meu deus caraca velho caraca velho nossa se será que sobrou algum creeper é será que sobrou algum creeper mano olha o tamanho dessa explosão velho meu deus caraca vamos colocar aqui mais creep tá ali do creeper velho e vamos colocar agora esse tnt é algo nossa velho criou um bloco ali estranho e tal isso é é porque é para ser bloco invisível que tá mostrando né velho tá caraca mano nossa tá priula velho mano nossa velho arregaçando o mapa só fica um bagulho no meio tá ligado nossa velho para vai explodir faz 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 vai explodir galera meu deus cê vai fugir explodir pra lá e para deixar agora esse último aqui que é o minecraft quer dizer nossa senhora acho que o volume a altura do jogo tá complicado mas depois eu baixo na edição caraca velho ué não se explode tudo velho aqui mano que épico velho sério que top e agora vamos fazer o rarra de core do bagulho né meu pc já tá travando assim com um com um só né que tal a gente fazer o quê deixa eu ver cachorro diminui isso aqui porque tá dando umas pequenas lagadas assim né vamos colocar tudo mano vamos ver o resultado que der vou colocar aqui tá então vamos lá ó tô ai meu Deus do céu já tô vendo o que vai acontecer eita priula mano vai explodir meu pc juro ó ó não tô nem mexendo que tá 3 fps meu deus do céu 6 ó 9 tá subindo caraca mano ô nossa velho vocês estão vendo lag aqui meu mano do céu caraca mas vocês vão por esse eu acho que não vai dar tanto é porque meu pc não é tão bom assim né né caraca velho explodiu o bagulho todo sim com o resultado olha o que aconteceu com o mapa meu deus do céu mas bom galera eu vou ficar com o vídeo por aqui tá o comando vai estar na descrição do vídeo se vocês querem que eu volte a trazer comando blogs aqui no canal já deixa aquele like beleza pra dar aquela força compartilha nas redes sociais segue nas minhas redes sociais está tudo na descrição do vídeo deixa seu like e é isso galera valeu falou e fui fui